Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligado aqui no Fox Sports. Você tem imagens do estádio Luiz Franzini em Montevideo, Uruguai, a casa do defensor Sporting, que pela terceira fase da Copa Libertadores, a Comebol Libertadores, em casa. Começa a rolar a emoção no campo do Fox Sports. Partiu. Na área o Igor, a bola levantada, fechada, sai do gol, fica com ela. Autoriza a cobrança, uma bola fechada, perigoso, toque de cabeça. Gol! Gol é do Atlético! Faz o toque mais atrás com o Casares, o levantamento feito, olha o Ricardo Oliveira, o tapa do goleiro. Agora ele vem pelo meio, faz a jogada individual, caminha o Pablo Lopes, ajeita, invade a área, bateu pro gol! Mano, tem um terceiro, São Paulo, Juana e agora. Olha só o Ricardo Oliveira na cara do goleiro, vai fazer mais um! Ajeitou pro Tchará, espera a passagem no Fábio Santos, ele prefere fazer o giro pra bater pro gol! Um jogo decisivo, volta a rolar a emoção no campo do Fox Sports. Quintana entrou bem no jogo, tenta o cruzamento, uma bola esquisita, vai passando por todo mundo, olha a sobra! Lá, Quintana! Vai pra bola, correu, bateu! A defesa do Gastão Rodrigues, tem um walking dead. Casares, excelente passe, Fábio Santos pra defesa do Rodrigues! E é assim de novo hoje. E vem de novo, a tentativa à frente, bateu pro gol o Pablo Lopes! Ganhou o Luan, invadiu a área o Luan, é bom ataque do Galo, a tentativa com o Tchará! O bom é o Patrick primeiro. Vem embora o Patrick, a tentativa com o Casares de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Do Atlético!